Ó, os dois aí, ó, pode estar de perto, isso aqui é meu! Se afasta daqui, fica bem longe! Calma, Bial, a gente só quer ver, mano! É isso, véi, só porque você é morador, novo, não significa que a gente não possa ver também, né? Olha, esse ovo aqui eu comprei na internet, na Shopee, e pelas informações, tá vindo um pouquinho, então, vai embora! Ai, eu compro bastante coisa na Shopee, você acredita? Ai, meu Deus, gente, eu não confio muito nesse lugar não, tá? Ô, invejoso, sai daqui! Invejoso, Bires, é muito invejoso, hein? Não, gente, não é porque eu desconfio, é porque nem tudo na Shopee vem certo, sabe? Tá, vamos ver o que vai sair daqui, tá quase na hora! Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou virar o bebê potita, e eu vou ter que dar os poderes do Chainsaw Man pros meus amigos! Então, já de início, eu quero pedir pra vocês comentarem aí um emoji de avião, pra eu tá dando coração pra todo mundo, tá bom? Bora pro vídeo! Ah, mexeu aqui, ó! Que foi? Aí, mexeu! Mexeu, 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 mexeu! Não sei o nome, hein? Mexeu, mexeu, ele... Aí, ó! Aí! Tá mexendo mesmo? Duvido! Aí, aí, você tem! Ele anda pra daí, vai pra frente! E eu vou pular? Pula, de novo! Agora vai pra trás! Pra frente! Agora vai pra dancinha! Esquerda! Agora fica girando! Vai daí de cima! Entendeu? Ixi! Ai! Sai de perto daí! Vai explodir! Aaaaaah! Explodi! Nasci! Sai! Sai! Sai por quê? Que fofinho! É meu, sai! Nasci! Calma, divide! Deixa eu ver ali também! Não! Eu comprei! Ah, não, não, não! Não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não! Não, não! Você é mamãe! Não, mamãe não. Você é mamãe. Tô com fome. Eu tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Quero sangue. Vem cá. Vem aqui. Mentira. Eu quero carne. Ah, você quer carne? Tem uma carne. Olha, vejo que vocês são humanos inteligentes. Não, não, não. Muito bom, muito bom. Vejo que vocês são humanos inteligentes. Sim. Esse aqui tem cara de burra. Ei, para com isso. Tem cara de burra. O Billy é meio tantão, sabe? Ele fala com insetos. Ele fala com insetos? Sim. Sim. Enfim. Deixa eu falar uma coisa para vocês de negócio. Hã? 19 na linha. Hã? Mas não rimou. Droga. Oh, meu Deus. O meteoro lá atrás. O que é aquilo? Cadê? Você não caiu, então você é inteligente. Viu? Eles são burros lá. Deixa eu perguntar uma coisa para você. É. Você gostaria de ter poder? Quê? É. Isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou ouvindo? É. Isso mesmo que você está ouvindo. Poderes. Mas que tipo de poder? Poder de demônio. Porque vocês sabem que eu sou um demônio, né? Calma aí. Zé, derrei. Vem aqui. Fica aqui. Fica aqui. Ó, ó, ó. Briga com o porquinho ali. Porquinho. Zé, derrei. Ai. Eu quero poder. É. É. Comentei. Patita. Oi. Oi. Que que você estava falando que eu não ouvi nada? Estão falando que você é muito fofo. Ai, eu sei. Ai, eu fico tão segredo quando você espalha essas coisas. Fica aí, cara da carinha. Fica aí, cara. Ai, ai, fru. Ai, ai, ai. Desculpa. Desculpa. Não, talvez você foi e vou colocar a mão na serra elétrica. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Não vou puxar o poder não, né? Não vou puxar, criatura. Eu, hein? Esquisito. Cadê o outro amigo de vocês, o burro? Um burro lá em cima. Ô, Billy, não pula, Billy! Primeiro você, vem aqui, vem aqui você, vem aqui. Eu? É, dá licença aí, dá licença. Não, mas dá licença que é ele primeiro. Vem cá, você, vem cá. É, você demora demais. Ai, eu tô lento. Você quer ter poder? Depende. O que eu vou ter que fazer? Não, você quer ter poderes ou não? Você vai querer minha alma? Não, eu não preciso de sua alma. Ah, então eu quero. Você quer poderes? Deixa eu ver aqui se você tem capacidade. Cuidado pra não te furar aí, eu fico quieto. Tá, é o seguinte. Pra eu te dar os meus poderes, você vai precisar, deixa eu ver... Matar essa ovelha aqui. Ah, não, mas não pode matar ovelhinha. Tem que matar ela pra ganhar meu poder, se não matar... E aí, vai fazer isso ou não? Ai... Isso, vai. Isso, olha. Mais rápido, mais rápido. Eu quero ver força, garra, determinação. Ei, o que é que você tem? Olha aqui pra mim. Você tá chorando? Tá, como você tá chorando, vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem cá. Mata a vaquinha agora. Vai, vai. Tem que matar pra ganhar meus poderes. Isso, isso, vai. Aê! Pega o fantasma dela. Pronto. Você percebeu que você viu fantasmas agora, né? Você tá ganhando os meus poderes. Agora... 3, 2, 1 e... Pronto. Mas você não precisa... Calma, calma, calma. Controla. Você não precisa se transformar agora, não. Segura. Depois dos seus amigos conseguirem... Na verdade, senta aqui. Fica paradinho aqui. Você precisa descansar. Se você andar, você vai despertar do seu poder. Fica aí que eu vou falar com os outros, viu? Não perca o controle. Se concentre. O que você gosta da sua vida? Ah, de comer e dormir. Então pensa você comendo uma ótima lasanha, uma ótima pizza e depois dormindo. Fica pensando. Para de chorar! Você é um homem ou um pedaço de batata? Hein? Limpa essa lágrima. Ah. Já volto. Fica aí. Se controla. O que aqueles panacas estão fazendo jogando uma moto pro outro? Olha... O que que tá acontecendo? Ei, você agora! Ei! Você agora. Vem comigo! Peraí, Piri. A gente já volta jogar... A... Jogar a moto ou vôlei. Tá bom. Isso existe? Eu criei. É, eu criei isso. Vem aqui, vem aqui. Não, 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 não. 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 É o Josef no moto. Não manda o Josef, né? Não. O outro cachorro não gosta de cachorro. Não, 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 não. Não, não, não. Vem cá. Ei, volta aqui Nossa, ele não vai ganhar poderes Opa, tá Então Pra você ganhar os meus poderes Como seu amigo ganhou Você vai precisar Você vai precisar me dar um pouco do seu sangue Como você é o meu Sabia, você quer minha alma Como você é o meu dono Você vai me dar um pouco do seu sangue Pra ganhar os meus poderes Você que me fez nascer Você é praticamente o meu dono Então eu preciso que você Me dê um pouco do seu sangue Não vai não Pega a faca Pega a faca lá Porque é magia Agora, se corte Corta só a mãozinha assim Só um pouquinho Você não pode ver, tá Vai logo Vai logo Você quer que eu te corte e comecei a ela? Eita, tanto sangue Peraí Ai, toma tudo Agora Calma, fica aí Não descontrole Fique parado Isso Vou falar com o seu outro amigo Depois eu quero ver Quando eu chamar você Falar assim Vem aqui Você vem com você mesmo Tá bom? Fica aí Fica aí Ai meu Deus Falta só aquele outro burro Que tu olha na moto ali Ai meu Deus Ei você Ei Ai Falta só a vez Você quer o poder ou não quer? Você quer poder, Elis? Quero poder, sim Mas aí você vai precisar fazer uma coisa muito, muito, muito terrível Pra 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 você ganhar os poderes O que eu faço? Você vai precisar roubar tudo que tem dentro daquela casa verde e trazer pra mim Você tem um minuto Eu vou te acompanhar Tudo Pra ver se você tá fazendo tudo certo Vai Ai meu Deus Desculpa não, mas eu quero o poder Isso, roube tudo, roube tudo Tá passando tempo, olha só O tempo tá acabando Rápido Eu tô indo mais rápido que eu posso Olha o tempo, tá acabando Olha só, olha só Isso, você deixou o negócio dele aqui pra trás Ó, ó Não, não, isso aqui é por último Ih, pegou Vou, 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 vou Tem coisa que passa Isso aqui também? Tudo, tudo na casa Tudo na casa Meu Deus, tudo Meu Deus, quando vai me matar, gente Vamos, vamos Olha o tempo tá acabando O tempo tá acabando Não, não, não Calma, calma Aqui, agora Aqui, agora Que isso? Por que tá saindo as fumatas daqui? Não, isso aí não precisa não É, decoração Você falou tudo Aqui, ó Pega aqui as caixas agora Cama, pega, pega Bora, meu filho O tempo tá acabando Eu vou ganhar poder Bora, bora, bora Mas eu tô cheio de coisa Bora, quebra tudo Quebra tudo Cadê? Bora, bora Tem mais aí, ó Relógio aí, ó Não sei como se é burro Aqui, agora Aqui, a estátua, ó Tem, tem guarda-roupa Tem tudo Bora, 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 bora Foco, foco Leva pra baixo Tem mais coisa Tem mais coisa Tá acabando o tempo Cadê, cadê, cadê? Tá acabando o tempo Tá faltando coisa É... Estão aqui Todos vocês Tá, agora é só esperar os outros virem Fica parado Mas tem uma ali atrás da Ávila Acho que eu tô vendo ele Com a faca na mão Vem aqui logo, menino Cadê o outro? O outro vindo lá Aí... Tá, agora eu vou falar Uma palavrinha mágica Vocês vão sentir muita dor Mas isso vai passar Porque vocês têm regeneração Tá bom? Eu já sinto muita dor Tá bom Jensão Me Ai Eita Ai, eu tô sentindo Por que ele virou eu, não? Jensão Me Ai Que isso? Ai 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 Ele é mais forte Eu achei que tava sem purpure, né? Ele... Ele é mais forte Ai, ai, ai Pera aí, garoto Em mim não Você tá doido? Eu sou Eu sou o líder de vocês Praticamente Vocês não podem vir fazer nada comigo Tá, agora vem aqui Vem aqui Vem aqui da minha frente vocês Vem cá Tô aqui Que 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 Ah, eu tinha que Que ele tá fazendo ali Verdade, ó Toma aqui, ó Eu não quero nada disso, não Olha, eu preciso pegar tudo O que você tá fazendo? Você sabe que eu Todo poder dado pode ser tirado, né? Não, pode não Pode não Enfim, deixa eu Deixa eu fazer uma coisa agora O que é que vocês estão sentindo? Poder Dor Dor E poder Pode eliminar ele Não, não Calma Não, não Não, não Sai Tô brincando É poder Eu tava brincando Eu só vou testar Não Para Eita Eita Ele tá revidando de vocês Bora Quero ver se vocês são forte o suficiente Pega ele Pega ele Gente Pega ele Ixi, o outro parou Eu matei Eu matei Eu não matei se eliminar o outro Porque você tá querendo eliminar o outro Eu matei vocês brigarem Mandou Mandei não Mandei se eles acabarem com o outro Ele é quem falou Falou quem mandou Tá, agora é o seguinte Vocês estão me vendo aqui Me saúda porque eu sou o deus potita Boa noite Oh, deus potita Acaba com ele Acaba com ele lá Ele me ignorou Vai, vai, vai Pega Aí ele falou Ele reveleceu Ele reveleceu Pode parar Pode parar Fala deus potita agora Deus potita Aí, agora veio comigo Vocês acham que aquele seu amigo morreu? Amigo, pochita Que aí, pochita Deus potita Tudo, pochita Para Vocês estão me deixando mal Petzinho Hã? Comidinha Ah, eu voltei a gente Olha ele Olha, dá o almoço aqui Calma Mas vamos ficar deitado aqui Enquanto isso Cadê? Traga comida pra mim E essas coisas Aqui, ó Comidinha Ah, cuidado pra vocês Não ficam com a famontinha São meio muito tempo Porque senão vocês vão ficar Sem sangue Viu? Ah, tem comida aqui Fica sem sangue Como é que eu volto ao normal? Vocês vão ficar sem sangue Ai Morreu, ficou ruim Como é que eu volto Pra minha forma original Minha outra forma Não sei, menina Você precisa se concentrar E tirar o Tienção Olha só Tá fazendo a casa pra mim Maravilha Adorei Tem até um guia aqui atrás Cuidado Cuidado pra você não morrer Vai ficar Vai ficar coisa Vocês dois Aonde? Tá bem? Eu vou ter que voltar Oi, eu Eu tô Tô bem Deve dar uma comida Virem Aqui, ó Peraí Tienção Me Virem Eu já tô Tá, agora Acabe com esse monstro aqui Que isso Oi Já acabaram? Sim Eu deforei Então você deve tá se Se regenerando bem agora Você tá conseguindo Eu cuspo Eu cuspo Eu cuspo bola de fogo agora Aí, acaba com ele Acaba com ele aí, vai Acabei Pronto, fui eu Deixa ver, tchau Não, ele tá aqui Aí, pronto Agora é o seguinte Agora é o seguinte Vocês podem seguir a vida De vocês normal agora Não Vocês só tem poder Não precisa ficar atrás de mim não Certeza? Sim, sim Pode ir A gente vai cuidar de você Não, eu não quero que vocês Cuidem de mim Eu posso me cuidar sozinho Ai, tá Pode ir embora Pode ir embora Você também, menina Vai embora também Vai Pode ir Agora vocês já tem poderes Isso Espalhem a palavra do Tienção Man Pra todos Todos e sempre Pode espalhar Pode Tá bom, vamos embora Já tem Tem uma coisa pra falar Agora é por que, filho? Agora, agora vou Vamos, vai de um negócio Não, para Eu não quero ficar com pessoas Atrás de mim não Tchau Eu vou dominar o mundo Ele é doido É, mas esses caras aí Pelo menos Eles passaram no teste Não morreram Ei, pode destruir minha casa No ar livre Vai embora Ai 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 Você vai dizer Não vai dizer Pegue ele Acaba com ele agora Eu tenho que ler Eu tenho que ler Eu tenho que ler Eu vou ler Acaba acabar com ele É, pode acabar Pode acabar com ele Vai, vai atrás dele Isso, pega ele Eu te comprei Você é meu Eu comprei na Shopee Ah, você me bateu Eu saí do E essa é mais a história Do Potita E essa é mais a história